Olha, aqui na Family House Décor tem o móvel ideal para a sua casa. O tamanho dessa loja, gente, você está precisando de sofá, mesa de canto, mesa de centro, mesa de jantar. Na medida que você precisa, tem muitas opções pronta entrega, tudo em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou também no boleto. Adorei essa mesa, olha que chique essa mesa de jantar aqui. É uma das opções da Family House Décor, você vai encontrar aqui também. Agora, vem cá, sofá, está precisando? Olha esse belo sofazão aqui, tem 2 metros e 90, tá? Você escolhe também aqui tecido, enfim. Ele aberto aqui, tem 1 metro e 80 para você esticar as pernas. Depois daquele almoço de domingo, naquela macarronada, vai bem, olha, não dá para sair daqui. E pressou, sabe quanto? 12 parcelas de R$ 2,69 e brinde, ó. Comprando qualquer sofá aqui na Family House Décor, vai ganhar esse porta-copos aqui, ó. Tá bom? É de presente. Vou mostrar para você outra opção de sofá, achei demais esse aqui, você vai encontrar aqui também. Mostra lá, mesa de jantar com 4 cadeiras, 12 parcelas de R$ 99, tem loja aqui em Guarulhos, tem na Raposa da Vara, exclâmetro 16, tem ali na Marginal Tietê, próxima ponte da freguesia do All Family House Décor, a loja da família.